Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e o Bolsonaro junto com a Câmara dos Deputados aprovaram um projeto que anistia os partidos políticos e as suas coligações que não chegaram a investir nem 5% da verba partidária destinada à campanha de 2018 para campanhas femininas. E eu vou falar sobre isso aqui porque o que a gente tem visto hoje são as metas obrigatórias que são 30% dos candidatos do partido serem mulher sendo alcançado mas basicamente só para alcançar a meta, tanto que algumas candidatas são basicamente laranjas são basicamente candidatas que entraram só para fechar a quantidade necessária. O próprio Gustavo Bebiano, quando saiu do governo Bolsonaro e deu entrevista na Jovem Pan ele mesmo admitiu isso, por exemplo, então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Pois bem, meu povo, parece até patético o que eu vou dizer aqui mas existe uma obrigatoriedade, olha o absurdo uma obrigatoriedade que os partidos políticos destinem 30% de suas candidaturas para mulheres eles são obrigados. E por que eu digo que isso é um absurdo? Porque se eles dessem mais espaço para as mulheres ingressarem na política não precisaria ter essa obrigatoriedade. Ou seja, precisa de uma intervenção legal para que os partidos políticos queiram dar espaço para as mulheres. O que me deixa muito triste aqui é que mesmo com essa lei que obriga que 30% dos candidatos do partido sejam mulheres basicamente os partidos colocam candidatas laranjas só para completar a cota e poder receber a verba para poder fazer a campanha. Eu até já citei aqui há um tempo atrás que eu já fui casado e minha ex-cunhada foi candidata de um partido basicamente para fechar a cota. E como é que a gente descobriu isso? A gente descobriu isso porque depois que acabou a eleição no caso teve a eleição até 5 da tarde aí quando acabou a gente foi puxar lá a lista dos candidatos para começar a acompanhar e tinha o nome dela na lista. E a gente perguntou, você foi candidata? Foi, foi, fulano de tal pediu para eu botar meu nome lá para poder completar a cota que precisava para fechar os 30%. Aí eu falei, gente, e você não votou nem você mesma? Não, ele só pediu para eu botar meu nome lá e me deu 200 reais e eu fiquei. Olha o absurdo. E agora a gente vê essa notícia aqui que vocês estão acompanhando na tela. Bolsonaro sanciona anistia a partidos que não aplicaram o mínimo em campanhas femininas. Projeto foi aprovado pela Câmara no mês passado e prazo para a sanção terminava nesta sexta-feira, dia 17. Bolsonaro vetou o trecho que previa anistia em caso de doação pública. Mas o que importa é esse trecho aqui. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira um projeto aprovado pelo Congresso que prevê, entre outros pontos, anistia a partidos políticos que não investiram o mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário em campanhas femininas. Ou seja, é como eu falei para vocês, olha o absurdo. Você recebe um exemplo, 200 mil reais em verba para fazer a campanha. Estou dando só um exemplo bem tosco de um partido bem pequeno. E aí você recebeu 200 mil reais. Desses 200 mil reais, você tem de destinar pelo menos 5% para campanhas femininas. Ou seja, você tem de destinar cerca de 10 mil reais para campanhas femininas. E tem partido que não só não bateu a meta dos 30% de candidatos femininos ou bateram colocando candidatos laranjas, como também não gastaram o mínimo de 5% com campanhas femininas. Isso mostra o absurdo que o nosso país vive com relação à visão que os políticos ou que a política tem da mulher. Quando a gente fala em misoginia, quando a gente fala em machismo, aí vem sempre o pessoal dizendo que não, isso é discurso de feminista, de feminaze, de mulher que quer mostrar peito na rua. Não, meu querido. Isso é discurso de homem também. Eu sou homem, por exemplo, e apoio o que tem a mais participação feminina dentro da política. E sabe o que é mais triste de tudo isso? Na campanha de 2018, por exemplo, inclusive partidos de esquerda não obedeceram a meta mínima. Outros partidos, por exemplo, que defendem também a inclusão da mulher, também não alcançaram a meta mínima. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não é porque eu sou de esquerda, por exemplo, que eu vou falar, não, o pessoal da esquerda fez o possível. Não, não fez o possível. Se tivesse feito o possível, não seria notificado. Eu não estaria aqui falando, por exemplo, a mulher precisa ter mais espaço na política. E para quem não entende, por exemplo, o que é que o movimento feminista tem feito desde o século XIX, de forma mais ativa, pelo menos, é justamente isso. Ter de lembrar ao povo que a mulher tem o mesmo direito que o resto da população. Aí tem de ter lei para obrigar algumas coisas que deveriam ser direitos básicos da mulher. E vamos ler aqui um reportagem do ano passado que já falava, por exemplo, que mesmo com a lei que obrigava os partidos a terem 30% de candidatos mulher, várias coligações e vários partidos não atingiram a meta. Está aqui, ó. Mesmo com lei, proporção de mulheres não aumenta nas eleições e justiça precisa notificar coligações para que se cumpram cota. Ao menos 37 coligações já foram contestadas. Partidos e coligações têm prazos para ajustar a proporção entre homens e mulheres. Especialistas criticam legislação por conta de fraudes como candidatos laranjas. Ou seja, nesse prazo aqui que a justiça deu para que eles fizessem as regularizações, aí eles vão e chamam os candidatos laranjas apenas para colocar lá. O próprio Gustavo Bebiano admitiu isso. A gente tem um país, por exemplo, que defende tanta coisa, mas continua falhando, por exemplo, no quesito respeito ao direito feminino. Vamos aqui, ó. A cada 10 candidatos às eleições de 2018, apenas 3 são mulheres. Opa, Carlito, 3 de 10 é 30%, então a cota foi respeitada. Foi respeitada em alguns partidos com candidatos laranjas, o PSL, que o diga, por exemplo. Tá aqui. Apenas 3 são mulheres, apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral. A proporção é de 30,7. Não evoluiu desde as últimas eleições presidenciais em 2014, em que 31,1% dos candidatos eram mulheres. E continua abaixo da média da população brasileira. No país, a cada 10 pessoas, 5 são do sexo feminino. Ou seja, mesmo a proporção feminina ser igual à proporção masculina em população, a gente tem a mulher dentro da política, basicamente, um número de 30%, por obrigação legal. E vamos entender quando é que essa lei também determinou que as mulheres tinham obrigação de ocupar pelo menos 30% das candidaturas eletivas nas eleições de 97 em diante. Tá aqui, ó. Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que os partidos e as coligações respeitem a cota mínima. Mínima, isso quer dizer que tem que ter, no mínimo, 30% de mulheres na lista de candidatos para a Câmara dos Deputados. A Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. Em 2018, o percentual precisa ser respeitado para as coligações de deputados estaduais e federais e distritais. O problema é que, mesmo com a lei, coligações e partidos têm registrado chapas com menos mulheres que o exigido. Isso tem feito com que coligações inteiras sejam impugnadas, no caso, contestadas, ou notificadas a ajustar o mais breve possível a composição. Como eu disse para vocês, tem também partido de esquerda. Eu vou deixar essa reportagem na descrição para vocês. E é isso que me deixa triste, por exemplo. A gente ter partidos de esquerda, inclusive alguns que defendem a maior participação feminina na política, também sendo notificada para daí ajustar a coligação. Olha o absurdo! Então, para vocês que não conseguem compreender, para vocês que não conseguem ter a sensibilidade, o problema que é essa sanção do Bolsonaro é simplesmente endossar que a mulher não tenha espaço na política. Os 30% é obrigatório. E os 5% que não gastou, tem problema não. Me dá um documento aí, eu assino e anistio todos os partidos aí. E fica por isso mesmo. Mulher, quer o quê aqui? Me deixa a mulher em casa. Aqui é lugar de homem. Só faltou ele falar isso. Então, estou aqui para mostrar o meu repúdio contra essa decisão do governo Bolsonaro. E também queria deixar aqui a minha solidariedade às mulheres. Porque no país que a gente vive, quem decide as coisas das mulheres são os homens. São os homens que acham se a mulher pode ou não abortar. São os homens que determinam se a mulher usar roupa curta ou não. É ou não uma mulher que pode ser respeitada ou não. São os homens que decidem, por exemplo, se as mulheres podem ou não ingressar na vida política. E o percentual de mulheres que podem entrar são os homens que decidem, por exemplo, em sua maioria, se podem anistiar ou não a falta de investimento em campanhas femininas. As mulheres precisam ser respeitadas. Como é que eu sou homem? Posso transar com a mulher, por exemplo, engravidei a mulher, aí eu posso sumir. Eu posso abortar o filho a qualquer momento. A mulher não. A mulher não pode abortar o filho, porque isso é uma coisa anticristã e não sei o que. Bom, eu não tenho um conceito formado sobre isso. Eu já falei sobre isso. Mas vocês já pararam pra pensar, por exemplo, que a mulher poderia ter o direito de ela decidir e não nós homens? Eu já disse que eu não tenho um conceito formado sobre isso ainda, sobre se é a favor ou contra aborto, porque eu preciso ouvir mais mulheres. O que os homens fazem é ouvir outros homens. Não está errado porque na Bíblia, certo, e pra quem não é religioso? Não, mas está acabando com a vida. Certo, mas você também não disse que é a favor. Certo, mas você disse, por exemplo, que se a mulher for estuprada, você é a favor do aborto. E também não vai estar, por exemplo, acabando com a vida? Ah, mas eu acho que a gente precisa ouvir mais as mulheres, porque o homem aborta o filho a qualquer momento. Eu conheço, por exemplo, várias alunas que engravidaram durante o período do colegial e o namorado simplesmente, ó, escafedeu-se. Foi viver a vida dele de jovem, solteiro, né? Abortou o filho e a mulher ficou lá. O aborto feminino é extremamente criticado. Mas o aborto masculino, não, é normal. Ela não é criança, ela engravidou porque ela quis. Como é que ela engravidou porque ela quis? Você sabe que pra engravidar precisa de um espermatozoide e de um óvulo, né? Se fecundando pra poder dar origem a um feto. Você sabe disso, né? Então se a mulher engravidou, é porque você, jovem, estava lá, se relacionando sexualmente com ela e ejaculou e enviou o espermatozoidezinho, ó, pra encontrar com o óvulozinho e, ó, gerar vida. A gente precisa discutir mais sobre isso, mas eu acho que isso não é um direito do homem vir a público e dizer, ah, mas a mulher não pode abortar. Isso a gente precisa ouvir mais mulheres pra entender. O que é que a mulher passa, por exemplo, sendo mãe solteira? O que é que mulheres que abortaram já tem a dizer? O que é que mulheres que foram abandonadas pelos maridos tem a dizer? O que é que mulheres que, sei lá, tiveram aborto espontâneo, que foram estupradas, tem a dizer? A gente precisa ter mais congressos pra ouvir mulheres e não homens falando sobre uma temática que não é nossa. A gente não tem útero, a gente não é engravida. Lembra, né, assim que vocês falam? Ah, ela que engravidou. Não é assim que vocês falam? A gente não tem útero, a gente não engravida. A quem engravida é a mulher. A gente engravida a mulher e, ó, cai fora em alguns casos. Então a gente precisa ouvir mais a mulher. E nesse país o que eu mais tenho visto é a falta de respeito com a mulher. A maior prova disso é que uma política mulher atuante LGBTQI nesse país foi assassinada no passado, a Marielle Franco, e até hoje é execrada por um bando de sem-vergonha, mau caráter, que se acha machão porque fala de uma mulher que morreu lutando pela igualdade. Então é isso aí, gente. Gente, se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!